A polícia procura um dos autores do assassinato de um agricultor de 53 anos, que era integrante do Movimento Sem Terra em Alhandra. O corpo da vítima, esse homem que você tá vendo aí nas imagens, foi encontrado parcialmente carbonizado ao lado do carro dele. O carro totalmente destruído também. Segundo informações da polícia, a vítima teria passado a noite bebendo em um bar na região. Lucas Macieira tem mais informações. Olha aí. Foi nessa estrada de terra que passava todos os dias para ir ao trabalho que o agricultor José Roberto da Rocha, de 53 anos, foi encontrado parcialmente carbonizado. Ele foi morto na área conhecida como Fazenda Garapu, em Mata Redonda, distrito de Alhandra. José era coordenador de plantio dos assentamentos do Movimento de Trabalhadores Sem Terra na área do litoral sul do estado. A vítima foi vista pela última vez por volta das 6 horas da noite do sábado. Assim que terminou os trabalhos no assentamento, foi até um bar no centro da cidade. Na manhã do domingo, agricultores da região encontraram o corpo e o carro nesse estado. Não era violento. Ele só incentivava a gente para plantar. Ele dizia, olha, se não plantar, o INCRA vai tomar a terra, vocês vão perder a terra, tem que plantar. Era só isso. Ele ajudava a gente o máximo possível. Esses postos que vocês estão vendo aí, que estão sendo colocados, ele estava conseguindo para ter energia aqui na área, para que o pessoal se sentisse melhor. Na cena do crime foram encontradas cápsulas de munição .40. A gente viu que o cadáver estava parcialmente carbonizado. Só que as lesões do cadáver estavam tão intensas que a gente não tem como afirmar aqui no local a causa morte. Se realmente ele morreu com os tiros, com disparos de arma de fogo, ou se foi pela ação do fogo, do calor. Foram coletados quatro estojos, ou seja, foram no mínimo quatro disparos. Pode ter sido um pouco mais e algum estojo ter se perdido no local. A família de José Roberto informou à polícia que ele vinha sofrendo ameaças. Essa é uma das motivações que estão sendo investigadas. Inclusive a arma .40 voltou a ser uso restrito, junto com a 9mm e a .45. Desde o ano passado, essa arma é de uso restrito, ou seja, só deve ser utilizada por forças de segurança. O que estava fazendo na mão de uma pessoa que tirou a vida desse homem? Essas e outras perguntas a polícia vai responder em breve, eu não tenho dúvida disso, tá? Então, vamos lá.